O Iremis Oliveira Divulgações Um canto reservado pra gente se amar Que esse amor resista até a fim Tocar o teu corpo e viajar no céu Deixar tua boca em sabor de mel Do seu sonho lindo que sonhei pra mim Tocar o teu corpo e viajar no céu Deixar tua boca em sabor de mel Do seu sonho lindo que sonhei pra mim Vem lhe amar, vem pra mim Vem lhe amar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Vem lhe amar, vem pra mim Vem lhe amar, diz que sim E esse amor não vai ter fim Vem lhe amar, vem lhe amar, vem lhe amar O seu sonho lindo que sonhei pra mim O seu sonho lindo que sonhei pra mim Como foi tão bom a gente se encontrar Vem lhe amar, vem lhe amar, vem lhe amar, vem lhe amar Vem lhe amar, vem lhe amar Vem lhe amar, vem lhe amar, vem lhe amar, vem lhe amar Vem lhe amar, vem lhe amar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim O seu sonho lindo que sonhei pra mim 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 Meus amigos de bar, é hora de ir Não dá pra ficar, queiram me desculpar Eu tenho que sair Meu amor já ligou no meu celular Ela está com saudade, morrendo de vontade Querendo me amar Suspenda a saideira, por favor Vou tomar uma doce de amor Se meu amor me chama, lá vou eu Me bebedar de amor, cair nos braços seus O nosso caso é pura emoção Amor que foi direta ao coração Seu corpo tem calor e me aquece Seu beijo me enlouquece, mata de paixão Meus amigos de bar, é hora de ir Não dá pra ficar, não dá pra ficar Não dá pra ficar, queiram me desculpar Eu tenho que sair Meu amor já ligou no meu celular Ela está com saudade, morrendo de vontade Querendo me amar Suspenda a saideira, por favor Vou tomar uma doce de amor Se meu amor me chama, lá vou eu Me bebedar de amor, cair nos braços seus O nosso caso é pura emoção Amor que foi direta ao coração Seu corpo tem calor e me aquece Seu beijo me enlouquece, mata de paixão Suspenda a saideira, por favor Vou tomar uma doce de amor Se meu amor me chama, lá vou eu Me bebedar de amor, cair nos braços seus O nosso caso é pura emoção Amor que foi direta ao coração Seu corpo tem calor e me aquece Seu beijo me enlouquece, mata de paixão Seu corpo tem calor e me aquece Seu corpo tem calor e me aquece Meus olhos brilham quando te veem 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 É paixão, é loucura Meus olhos brilham quando te veem É desejo, é amor O meu corpo te procura Meus olhos brilham quando te veem Transpirando de amor Meus olhos brilham quando te veem Verão brilham quando te veem Meus olhos brilham quando te veem Seu corpo tem calor e me o que te veem Meus olhos brilham quando te veem É paixão, é loucura Meu desejo é amor O meu corpo te procura Transpirando de amor Ah, meu 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 amor Nenhuma carta pra lembrar E nenhum anjo pra me ajudar Será que já me esqueceu? Eu não sei Eu preciso só saber Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim Me deixou sempre a sonhar Fale agora Por favor Fale agora Eu preciso só saber Meu grande amor Diga pra mim Diga pra mim Diga pra mim Qual a razão Dessa triste solidão Meu grande amor Diga pra mim Diga pra mim Diga pra mim Qual a razão Dessa triste solidão Diga pra mim Diga pra mim Diga pra mim Cê Diga pra mim Some novo Diga pra mim Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim Me deixou sempre a sonhar Fale agora, por favor Fale agora, eu preciso só saber Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Diga pra mim qual a razão Fácil da noite, criança da estrela, esperança, baju do ar Quando derrumas meu peito que é como um leito pra te refusar Busco flores no infinito que é bem mais bonito lá dentro de mim Meu coração me acompanha em forma de manhã pra eu te cantar Quando eu te toco arrepio Quando eu te toco arrepio e me vejo, menino, parece que vou flutuar Doando os teus braços me apertar A tua voz me desperta pra eu te amar Água nascente da serra Água nascente da serra que lavam as pedras novas no chão Porra entre matos e campos e rios E rios regados e ribeirão Lava esse peito meu Pra desbotar a saudade Apaga o seu nome na areia Se deixar assinar Apaga o seu nome na areia Se deixar assinar Passo da noite, criança da estrela, esperança, baju do ar Com o seu nome na areia 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 Busco flores no infinito que é bem mais bonito lá dentro de mim Seu coração me acompanha em forma de manhã pra eu te cantar Quando eu te toco arrepio e me vejo, menino, parece que vou flutuar Com o seu nome na areia Com o seu nome na areia Com o seu nome na areia Água nascente da serra que lavam as pedras novas no chão Porra entre matos e campos e rios regados e ribeirão Lava esse peito meu Pra desbotar a saudade Apaga o seu nome na areia Se deixar assinar Apaga o seu nome na areia Se deixar assinar Apaga o seu nome na areia Se deixar assinar Apaga o seu nome na areia Apaga o seu nome na areia Se deixar assinar Apaga o seu nome na areia Quem importa saber quem sou Nem de onde venho Nem de onde venho nem pra onde vou O que eu quero são seus lindos olhos morena Tão cheio de amor O sol O sol brilha no infinito E aquece o mundo aflito Quem importa saber quem sou Nem de onde venho nem pra onde vou Eu só quero é o seu amor E me dar a vida E me dar a vida que me dá calor Tu me condenas por ser vagabundo Mas meu destino é viver ao léu Se vagabundo é o próprio mundo Que vai girando no céu azul Quem importa saber quem sou Nem de onde venho nem pra onde vou Eu só quero é o seu amor E me dar a vida que me dá calor Tu me condenas por ser vagabundo Mas meu destino é viver ao léu Se vagabundo é o próprio mundo Se vagabundo é o próprio mundo Que vai girando no céu azul Quem importa saber quem sou Nem de onde venho nem pra onde vou Eu só quero é o seu amor Que me dar a vida que me dá calor Eu só quero é o seu amor Mais uma vez Se compliquei sua vida Não tenho culpa se você chorou Se não deu certo Foi tudo culpa do amor Não tenho culpa se você chorou Não tenho culpa se você chorou Se não deu certo Foi tudo culpa se você chorou Foi tudo culpa do amor Foi tudo culpa do amor Não sei porquê Esse amor existiu entre nós Agora só Agora só resta esquecer O tempo é quem vai dizer Só sei que está tudo acabado Entre eu e você Não sei porquê 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 Você pode revirar o mundo E não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não importa como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca em um filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade, o mesmo mal de amor Eu duvido que você não me ama Eu duvido no calor dessa cama Eu duvido que em seu sonho não chama por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito que seu desejo sou eu Acredito toda briga de amor é assim E você está curtindo o Zezo, o príncipe dos teclados E o nosso contato pra todos é o 084-9405-5701 É só ligar! Você pode revirar o mundo E não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não importa como te perder Eu tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca em um filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade, o mesmo mal de amor Eu duvido que você não me ama Eu duvido no calor dessa cama Eu duvido que em seus sonhos não chama por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito seu desejo sou eu Acredito toda briga de amor é assim Eu duvido que você não me ama Eu duvido no calor dessa cama Eu duvido que em seus sonhos não chama por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito seu desejo sou eu Acredito toda briga de amor é assim Coedinho! Eu sei que é muito tarde Não é hora de chegar Sei que estava me esperando pra jantar Mas eu tenho um bom motivo Sobre o que aconteceu É que hoje eu conheci um amigo seu Eu saí do meu trabalho E um bar então passei Eu pedi uma cerveja E junto à mesa me sentei Quando ouvi alguém dizer Seu nome bem ao lado meu Foi aí que eu conheci um amigo seu Eu ouvi toda conversa Que eu não pensava ouvir jamais E descobri que aquele estranho Te conhecia bem demais Não adianta chorar Não adianta chorar Não adianta sofrer Você sabe muito bem Quem falava de você Vou embora agora é tarde E a razão por que você me perdeu É que hoje eu conheci um amigo seu Eu ouvi toda conversa Que eu não pensava ouvir jamais E descobri que aquele estranho E descobri que aquele estranho Te conhecia bem demais Não adianta chorar Não adianta sofrer Você sabe muito bem Quem falava de você Vou embora agora é tarde E a razão por que você me perdeu É que hoje eu conheci um amigo seu Hoje quem me vê assim Pautra, peribriagado Nem sequer pode supor Que fui gente do passado Viva agora pelas ruas Durma em banco de jardim Só o encontro leve vivo No balcão de botequim Eu vivo assim cantando Muito embora tenha fome Eu procuro na minha vida Esquecer meu próprio nome E a ninguém posso dizer Sou fulano ou cigano Hoje já fui classificado Como um farra pulmão Hoje quem me vê assim Mal trapil e embriagado Nem sequer pode supor Que fui gente do passado Viva agora pelas ruas Durma em banco de jardim Só o encontro leve vivo Só o encontro leve vivo No balcão de botequim Eu vivo assim cantando Muito embora tenha fome Eu procuro na minha vida Esquecer meu próprio nome E a ninguém posso dizer Sou fulano ou cigano Hoje já fui classificado Como um farra pulmão E a ninguém pode supor E a ninguém pode supor Ou só o encontro E a ninguém pode supor E a ninguém pode supor Eu procuro na minha vida E a ninguém pode supor E nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde venho, pra onde vou De onde venho, não importa, pois já passou O que importa é saber aonde vou Minha amiga senhorita O que eu tenho é quase nada Mas tem o sol como abril Traz o que é seu e vem morar comigo E numa palhosa, num canto da serra Será nosso abril Pega o que é seu e vem correndo Vem morar comigo Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois E se for preciso a gente aumenta depois Tem um vilão que é pras noites de lua Tem uma varanda que é minha e que é sua Vem morar comigo, mega senhorita Vem morar comigo, mega senhorita Comigo Comigo Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois E se for preciso a gente aumenta depois Tem um vilão que é pras noites de lua Tem uma varanda que é minha e que é sua Vem morar comigo, mega senhorita Vem morar comigo, doce, mega senhorita Vem morar comigo, doce, mega senhorita Meu cigarro é o perfume do mato A bebida é a água da fonte Meu perfume é a flor de laranja Jogo apenas o jogo do amor Eu não vou lhe dizer que eu não tenho defeito Mas com ele eu me arrumo, me acerto e me ajeito Teu problema é o segredo guardado no peito E se chama paixão Meu vício é você Meu cigarro é você Eu te bebo, eu te fumo Meu erro maior, eu aceito, eu assumo Por mais que eu não queira, eu só quero você Eu vício é você Meu dadinho, meu jogo de carta marcada Essa droga de sonho não vai dar em nada Vim bolando na vida, parei em você Eu não vou lhe dizer que eu não tenho defeito Mas com ele eu me arrumo, me acerto e me ajeito Meu problema é o segredo guardado no peito E se chama paixão Meu vício é você Meu cigarro é você Eu te bebo, eu te fumo Meu erro maior, eu aceito, eu assumo Por mais que eu não queira, eu só quero você Eu vício é você Meu dadinho, meu jogo de carta marcada Essa droga de sonho não vai dar em nada Vim bolando na vida e parei em você Audio Jungle 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 Audio Jungle 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 Audio Jungle 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 Audio Jungle 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 Audio Nariz Audio Jungle Jungle snow